Pessoas com deficiência podem ter acesso a cadeiras de rodas pelo Sistema Único de Saúde. Só este ano o Ministério da Saúde repassou recursos para a compra de mais de 40 mil cadeiras em todos os estados. Hoje foi a vez do Distrito Federal fazer a entrega de centenas desses equipamentos. Cauã de 4 anos não quer saber de sair da cadeira nova que acabou de ganhar. Francisco conta que o filho tem paralisia cerebral e sem o auxílio do governo não teria condições. De comprar uma cadeira de rodas adequada para a criança. Veio para ajudar mesmo, né? E agora vai ser tudo mais fácil, né, Cauã? Para a gente passear, para a gente andar. Cauã está entre as 312 pessoas que receberam cadeiras de rodas no Distrito Federal. As unidades foram compradas pelo governo local após o repasse de R$ 1,7 milhão do Ministério da Saúde. E não são só os usuários do Sistema Único de Saúde aqui no DF que vão receber cadeiras de rodas. Este ano, o Ministério da Saúde destinou R$ 37 milhões para a compra do produto em todo o país. Ao todo, foram adquiridas mais de 42 mil unidades em todos os estados. Hoje o Sistema Único de Saúde está na direção de conseguir atender toda a demanda necessária de cadeira de rodas, de prótese, enfim, de instrumentos de apoio às pessoas com deficiência. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou que o atendimento a pessoas com deficiência é prioridade no governo. É um grande privilégio poder testemunhar mais um passo do governo, no sentido de garantir o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Obrigado. Obrigado.